O meu cunhado, a morrer, morreu muito novo, o homem de Carminho, e depois veio a tia São do Crasto, e ela estava aqui, e ela, e ela, Tony, lembra-te de Nossa Senhora Tony, Tony, lembra-te de São Bento, Tony, Tony, lembra-te deste santo e daquele, e ali estava a pessoa a morrer e ela a gritar para eles lembrarem, não era? Chamava-se a Tom Lumiar os Santos. É, do que me contaram, quando eles estavam quase a morrer, então vinha a tia São, a tia São, era uma pessoa da casa? Ela fazia, e dizia, valha-te Nossa Senhora dos Aflitos, valha-te São Bento que te tire desse sofrimento, valha-te Santo António que te livre do demónio. Pronto, era um, tinha um, tinha um, já... E o homem ainda não tinha morrido, mas já estavam ali a... Que era para ele morrer em paz. Que era para ele ter uma morte mais lenta, mais santa. Mais lenta? Não, mas é, mas é. Era, porque se não estavam ali os demónios todos de volta dele, nem o deixavam morrer.